Salve, salve galera, estou aí pra mais um vídeo. Galera, hoje chegou o grande dia de começar a levar as coisas para o Feira Game 2. Hoje, eu até falei que minha mãe com meu coração parecia que ia dar um ataque cardíaco, porque meu coração estava batendo muito forte. Galera, chegou o grande dia. Eu vou ter a ajuda de alguns amigos, principalmente o Nilson. Nilson veio me ajudar a levar algumas coisas. Comecei o vídeo aqui no meu quarto porque eu estou muito feliz. Porque, cara, agora é começar a jornada mesmo. Pô, Feira, está demorando, pá, esperando os vídeos, já pintou. Não, eu não pintei ainda porque eu falei, eu quero pintar depois que eu ver na moda da internet, mas a internet eu resolvi, tá? Em breve vai colocar. Mas eu quero já colocar os videogames para jogar offline, começar a jogar futebol. Eu quero pintar, eu vou começar a pintar. Provavelmente amanhã, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira, eu vou começar a pintar. Vamos fazer o seguinte, vamos lá fora lá porque eu quero mostrar o Nilson e as coisas que eu vou levar, mano. Vou levar. E aí, Marcelo, chegou o meu irmão veio para me ajudar. Por que que parecia, Marcelo? Você veio e, tipo, já vai me ajudar já a colocar as coisas no carro. É, o Marcelo vai me ajudar. Meu irmão, meu irmão, tamo junto. Né, Marcelo? Com certeza. Galera, essas são as coisas que eu vou levar, mano. Eu tô tremendo, mano. Eu tô tremendo. Você tá tremendo? Tô. Tô. Os caras viram na foto, na câmera que eu tô tremendo. Tá tremendo. Você, senhora, tá ansiosa? Alegria, eu tô ansiosa. Eu também. Eu tô nervosa. Eu também. Galera, as coisas, vocês sabem, as coisas que fiz várias vídeos junto hoje aqui. E o balcão aqui. Esse aqui, eu preciso lá no ponto. Pra mim já fazer as matemáticas, fazer já a decoração. Já pensar em tudo, tá ligado? Eu preciso disso no ponto. Sem isso aqui, eu não trabalho. Beleza? E o Nilson? O Nilson me ajudar. E aí, Nilson? Pô, Nilson? Caralho. Cai, moleque. Eu tô tremendo, Alex. Tô tremendo. Cara, valeu, velho. Eu vou te ajudar, meu amigo. Vamos começar a colocar essas coisas aí. Bora. Cai, moleque. Vamos levar isso aí, ó. Primeiro. Vamos colocar o balcão. E depois eu vou colocar a grave. É, eu vou colocar os mais pesados primeiro, né? É. A toalha? É, leva a toalha, qualquer coisa. Leva a toalha, mano. Boa ideia. E aí, galera? O computador, televisão, ó. 28 polegas. Nossa, velho. Chegou o dia. Vou ajeitar aqui, mano. Você é louco. Ajuda muito. Vou colocar a câmera aqui. Não quero perder nenhum momento, mano. Porque esse momento vai ficar marcado pra história, velho. Né? Pera aí. Aí, Nisi. Dá pra levar esse cartinho aqui? Aqui. 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 Coloca as pessoas no caminho Pode entrar Pode trazer Pode trazer que você tá Só não deixa cair, pô Isso aí é o coração do Da empresa Cabe mais e Esse balcãozinho aqui leva, vou mexer nele, não tem O computador, esse aí, ó É muito precioso É muito precioso É, isso tem que tomar muito peso Mas o Mengão tá colocando, tá? É isso aí, mano, vou ser um campeão mundial Não sei, mano, vamos ser campeão Tem que falar, mano Mel E aí, Mel, beleza? O quê? Passarinha? Não, é belga? É belga, é liberado É belga? Porque esse lá que canta pra caralho Tá direitinho, mano Tá direitinho, tá filé Vamos que vamos, galera Vamos que vamos aí Porque Trabalha aí, não acabou Isso aqui é só algumas, é a primeira, tipo Algumas missão, tá ligado? Isso aqui eu acho que é a Sexta, sétima missão Não sei o que eu fiz Vou ter que dar uma olhada, analisada, né? Mas, cara É uma missão, pô Eu tava falando A missão, cada missão Difícil, rapaz Cada prova desgramada Confirmou Caralho, velho Você é o cara mesmo, hein, Nilce? Ah, é Isso aqui também pode voar Deixa eu ver Isso aqui, ó Isso aqui Isso aqui, se voar É 200 conto Só essa pecinha aqui, ó Só essa pecinha aqui É 200 é alfa Não, essa pecinha Vou colocar aqui dentro Bom, chegamos aqui no Feira Game 2, né? Futuro Vamos carregar as coisas, né, Nilce? Deixa eu ver o que eu vou tirando aqui Vamos carregar o que eu toco Vamos lá Vamos carregar Vamos carregar Ficou Brilzinho aqui de novo, né, brilzinho junto novamente Hoje nós estamos descarregando, né, aqui de novo, deu a limpeza Hoje nós vamos descarregar E amanhã eu vou pintar, ou essa noite, não sei Deixa eu ver, vou pegar esse fio, tá ligado? Prazer Mano, o bagulho é, Nilção, valeu, né, Nilção Pronto, galera, agora sim, mano Agora sim vai começar a jornada, velho O que eu precisava tá aqui, não tem? Mas, claro que eu vou comprar mais coisas, tá? Mas esse aqui é pra mim começar, tipo, já pensar, não tem? Porque eu preciso dessas coisas aqui pra mim começar E aí, Jackson, beleza, mano? Não, não precisa vergonha não, cara, você é amigão Aí, galera, ó, Jackson, né? Manda um salve pra câmera aí Fala salve Salve Fala salve, Sapinho Salve, vamos aí, galera Salve, Nilce Fala salve Valeu, Nilce, muito obrigado Nossa, aí, vai ter a segunda viagem Segunda... Segundo tempo Vai Vou trazer a geladeira e o fogão Beleza? Sol Aham Aí, galera Mano Aqui, galera, é muito movimentado ali e tal Fala, abriu Aí, Ivan, qual é, Ivan? Beleza? Tô aqui esquematizando aqui, Ivan O projeto ali que eu tô fazendo Tô fazendo vídeo pra internet É nóis, Ivan Tamo junto, sempre E o Filipinho, o Filipinho tá lá de boa, né? É isso aí Galera, ali Eu tô dando um close aqui, tá ligado? Sabe por quê? Sabe por quê eu tô dando um close aqui? Porque Em breve esse cenário ali Que você tá vendo ali Aquele ponto onde tá a minha motinha Pode mudar, não tem? E eu quero gravar isso, não tem? Então eu quero registrar esse momento aí no canal Um momento muito De ansiedade Um momento de muita felicidade pra mim, não tem? Um momento também difícil Porque até então eu tô passando por algumas provas muito difíceis mesmo Que só Deus sabe Mano, não preciso nem ficar contando pra vocês Porque Deus sabe de tudo Mas é isso Galera Esse momento que eu tô vivendo agora É um momento muito diferente da minha vida, não tem? Eu quero fazer isso em 2019 pra 2020 Antes começar com todo o fôlego Com todo o gás, não tem? E trabalhar Fazer o máximo, não tem? E me dedicar, velho Me dedicar porque, velho É tenso, velho É sair de casa Deixar as coisas, não tem? Isso É... Eu gosto muito da minha casa No meu lugar Mas eu acredito que isso vai passar, não tem? Mas é isso aí Meu celular vai descarregar Eu finalizo o vídeo Por um tempo até então Já só faz no final É... Ó, Manu Entrando na minha casa, Manu Vai, Manu Ô, Manu Entrando na minha casa, não No quarto, não Tá bom? Minha amiguinha Amanhã, galera Hoje, quarta-feira à noite Seis horas em ponto Seis horas em ponto, galera Seis horas em ponto Muito obrigado, senhor E, galera Amanhã eu começo já Fazer o que tem que fazer De acabamento Pintar Não tem? Já comprei os material Até... Ah, então fica ligado no canal, mano Nessa semana aí Acredito que vai sair os três vídeos Eu mexendo aqui Depois Eu provavelmente Eu vou pra Game House Sexta-feira Eu vou ficar dois dias trabalhando aqui Porque eu vou ficar lá No final de semana Mas é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o like Se não é inscrito Se inscreve Se você não me segue no Instagram Vai ao link na descrição também, né? Então, se você gostou do vídeo Deixa o like Se não é inscrito Se inscreve E até o próximo vídeo Falou Fui É nóis Be Torou Fui O que é o dia?